Após do Senhor, galera! Tudo bem com vocês? Se você ainda não me conhece, eu sou a Larissa, já vai se inscrevendo aqui no canal se você ainda não é inscrito. E hoje nós temos canção aqui no canal. Hoje é uma canção autoral que se chama Preso a Ti, que é uma canção que veio ao meu coração muito forte, é uma canção que é uma oração minha ao Senhor nesse mundo que tem tantas vozes e a nossa mente nos ataca com tantos pensamentos, tantas preocupações, tantos medos, tantas vontades e muitas vezes a gente acaba sofrendo e lutando por aquilo que é a nossa vontade e não a vontade de Deus. Então minha oração tem sido essa de que eu possa morrer pra mim mesmo, que eu possa me entregar totalmente a Cristo e que Ele possa viver em mim, que eu possa estar presa a Ele durante toda a minha vida. E eu espero também que essa seja a sua oração. E se você gostar dessa canção, por favor deixe seu comentário aqui pra eu saber. Espero que essa canção seja um canal de bênçãos pra tua vida e que Deus possa te tocar através dela. E não esquece de deixar o seu like. Eu quero estar presa a ti Eu quero estar presa a ti No teu amor pra sempre Eu quero estar presa a ti Eu quero estar presa a ti O teu amor pra sempre Pois não há nada que eu queira mais Não há nada que eu deseje mais Morrer pra mim mesmo e me entregar Tomar minha cruz e me humilhar Em tua presença me transformar Em tua presença me transformar Deixar o meu Cristo em mim governar Que a minha vida Seja uma canção a ti E todos os meus dias Eu esteja presa a ti Em teu perfeito amor É onde eu quero estar Porque tua graça aqui Nada mais importa Eu só quero em ti Eu só quero te amar Eu só quero em ti estar Eu só quero te amar Morrer pra mim mesmo e me entregar Tomar minha cruz e me humilhar E em tua presença me transformar Deixar o meu Cristo em mim governar E que a minha vida Seja uma canção a ti E todos os meus dias Eu esteja presa a ti Em teu perfeito amor É onde eu quero estar Com tua graça aqui Com tua graça aqui Nada mais importar Eu só quero em ti estar Eu só quero te amar Eu só quero em ti estar Eu só quero te amar Eu só quero em ti estar, eu só quero te amar Eu só quero em ti estar, eu só quero te amar Então é isso gente, essa foi a canção de hoje Eu espero que o Espírito Santo possa tocar a sua vida e gerar um desejo de morrer por ele Para viver para ele Em nome de Jesus, amém Que Deus abençoe muito a sua vida e até o próximo vídeo Amém